Fala galera, aqui é o Mike Fala galera, aqui é o Peck E a gente queria avisar pra vocês, galera, uma coisa muito importante Dia 20 de novembro a gente vai estar no evento Anime Caruaru, aí Caruaru No Pernambuco, né? Isso mesmo, galera, então vai lá Porque vai ser bem legal, a gente vai tirar foto, conversar com vocês Fazer um monte de coisa, então eu quero avisar De todos vocês lá. 20 de novembro, não esquecem Minhas informações aqui embaixo no post. Valeu! Valeu! Inscreva-se